Olá meus trocadalhos, trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui para o Spoiler O Box do mês de setembro de 2019 Uma caixa especial do Batman e tudo mais Se você não é assinante do Omelete Box que quer ganhar um cupom para gastar na loja do grupo Omelete como crédito Coloque seus e-mails nos comentários, manda direct no Instagram, no que for Que eu te mando um convite via e-mail e assim você ganha o dinheiro de crédito e eu também ganho e fica todo infeliz Então vamos aqui para o Spoiler O Box do mês de setembro Eles anunciaram essa caixa daqui como uma caixa do Batman, só que vem um mix de tudo Então vamos aqui aos primeiros itens Está aqui na tela a cartinha do mês Se você quiser ver aqui na verdade a cartinha do mês Pause e dê uma lida, mas de maneira geral fala que está chegando o final do ano E veio falar do Batman e tudo mais E aqui no mês que vem vai vir um busto que a galera está esperando muito Que eu não tenho a mínima ideia, porque todos os heróis principais da Marvel e da DC Eu acho que já vieram e de cabeça eu não sei Vamos aqui para o primeiro item Primeiro item é a camiseta do mês, é a camiseta do Batman Olhando assim a camiseta meio chumbo e tudo mais, já é mais uma camiseta do Batman Não que o Batman seja um dos itens que a galera mais gosta Mas olhando assim o Batman, o Robin e a Batgirl, não é isso? Não sei, eu não gostei muito da estampa não, mas vamos ver que às vezes vendo a camisa assim na real pode ser que seja melhor mesmo Então vamos para o próximo item, camiseta do Batman Mais um item desse da coleção do Wolverine que a galera até hoje não gostou de terem cancelado Veio agora uma coleçãozinha, vai ter a base de um expositor Vai ter agora o capacete do Capitão América Não, perdão, já teve o capacete do Capitão América Agora vai vir o escudo do Capitão América quebrado E vai ter o Mijonir, que foi o Capitão América que usou no Ultimato O Mijonir, o capacete e tudo mais Vai vir uma basezinha pequenininha, o que vocês acharam? É uma coleção acho que um de três e um de quatro Bem rapidinho porque foi para substituir a garra do Wolverine em tamanho real Seria uma grande peça que até hoje não saberemos o que veio Próximo item que é um item simples, que para mim vai ser o último Mas é um porta-chaves do Batman Com o logo do Batman, do Bat-Ring, né? Bat-Ring Você vai poder colocar na parede, guardar todas as chaves e tudo mais Mas a galera falou que o custo dele não está bom, que a caixa aumentou, né? Mas próximo item aqui Último item da coleção dos imãs de geladeira com capa de revista clássica Agora com o Capitão América Agora o grande item do Maze Que já se você assina o canal já sabe na aba comunidade Que eu tenho, quando ele joga as fotos eu jogo na aba comunidade para vocês verem E agora é o busto do Darkseid, ele sobre um ômega Ele é parrudão, né? Gostei aqui Vamos ver com o que ele é na mão, se ele vai ser pesado que nem o Thanos Ele está com uma cara que vai ser igual o Thanos pesadão, né? E essa caixa do Maze veio apenas cinco itens E o que vocês acharam da caixa do Omelete Box Setembro? Quando tiver um box, vai ter um box aqui no canal, né? Vocês vão ver com mais calma os itens de limão com high definition A qualidade bem boa que vocês sabem E vai na aba comunidade que eu vou colocar essa enquete Se você gostou ou não do Omelete Box Setembro de 2019 O que vocês acham? Sine em redes sociais e tudo mais Que vocês vão poder ver mais fotos Em detalhe dos itens que vocês sabem que tem no meu canal Trocadalho e tem as outras redes sociais e tudo mais Assine, dê like, compartilha, vê o vídeo Se inscreva e tudo mais Vê o que você está assistindo o vídeo, comentem aí o que vocês acharam Valeu para o teu vídeo, valeu, fui! Então vamos lá, o primeiro é do trocadalho, hein? Eu quero rir! O papo vai ser reto vai ser dado agora para vocês Se inscreve aqui no canal do Rio Trocadalho, trocadalho, trocadalho para casa já Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó Trocadalho o nome dele Ótimo, Monta, ótimo Tô bem, hein? Talentoso de humorista, esse gostei Trocadalho Que beleza Tchau 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 Tchau